Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É só um vídeo e eu não tenho nada a ver com isso e eu não concordo com o que ele fez Mas sem enrolação agora vamos direto para o vídeo que eu já enrolei demais Então hoje nós vamos falar sobre Mao Tse Tung ou Mao Zedong como alguns falam O polêmico Mao, o grande para uns, o pequeno para outros e detestável para muitos Mao Tse Tung ou Mao Zedong ele nasceu dia 26 de dezembro de 1893 Em uma aldeia em Xiongho na província de Hunan, obviamente na China E morreu dia 9 de setembro de 1976 em Pequim no Palácio dos Imperadores Mao Tse Tung ele era filho de camponês e vocês sabem como é né Ele estudou até os 13 anos, depois dos 13 anos ele largou a escola e foi trabalhar de lavrador na fazenda E em 1911 estava ocorrendo a revolução de Xinhai contra os Manchus Onde estavam os nacionalistas para derrubar a dinastia Qin Que foi uma grande revolução chinesa esse ano também Só que até então o Tse Tung não ligava muito Ele dizia que não era problema dele Até que o conflito se estendeu até onde ele morava em Hunan E daí ele se alistou Só que em 1912 com a vitória dos nacionalistas Ele já caiu fora Fiz minha parte aqui, não preciso mais estar no exército E vazou de lá De 1913 até 1918 ele voltou para a escola Só que era uma escolinha normal, uma escola básica Porém em 1919 ele se mudou para Pequim e foi trabalhar em uma biblioteca Só que nessa biblioteca aí em particular ele acabou conhecendo duas pessoas que mudaram a história dele E essas foram Shen Tzu e Li Daizhao Mas quem foram essas pessoas? Bem, simplesmente elas foram Elas simplesmente foram as fundadoras do Partido Comunista Chinês Onde o Mao Tse Tung começou a ficar interessado nele Em 1921 o Mao Tse Tung acaba entrando para o Partido Comunista Porém ele ainda não era grandes coisas Anos depois, quando estourou a Guerra Civil Chinesa dos Comunistas e dos Nacionalistas Quando o Partido KMT decidiu dar um fim nos Partidos Comunistas Mao Tse Tung acaba indo defender o Partido Comunista Porém isso eu vou deixar para o vídeo da semana que vem Durante a guerra dia 1º de outubro de 1934 O Mao Tse Tung inicia uma campanha chamada A Grande Marcha Que consistia dos soldados dele andando de Yenang até Sun Tsi Espalhando a ideologia comunista para os camponeses Para as vilinhas mais próximas Muitos soldados acabaram já morrendo de cansaço Já que é uma longa caminhada Mas o que valeu para o Mao Tse Tung era a ideologia da bandeira vermelha A partir de 1949 quando acabou já a guerra civil chinesa E todos sabem que o comunismo venceu lá O Mao Tse Tung vai lá no Palácio Imperial de Pequim E se proclama como o grande líder da China O Mao Tse Tung O Mao Tse Tung Só que Mau, ele não escolheu o Pequim sem querer, ele não escolheu o Palácio Imperial sem querer. Ele quis demonstrar que ele era o novo imperador da China, quase que ele lia bastante livros de história chinesa e ele queria ser exaltado como imperador, o que faz um pouquinho de sentido já que ele viveu durante uma dinastia, dinastia Qin. Por isso que nós vemos grandes estátuas, grandes coisas, como se fosse algo de um imperador antigo, porque ele tinha esse complexo de imperador, ele não aceitava ser apenas uma pessoa normal, ele queria ser cultuado como um imperador. E como tudo bom o imperador tem, o que eles têm, bastante mulheres. Mau Tsung realmente teve muitas amantes, muitas mulheres que prestavam aqueles tipos de serviço para ele e quando ele estava insatisfeito ele trocava por outra. Ele acabou por ter quatro esposas e um monte de filho, porém a maioria, porém todos os filhos deles acabaram morrendo. Sua última esposa, Shen Shen, ela queria participar do governo com ele, porém ele não deu essa autorização para ela. E foi ela que ficou com ele até o final da vida dele, mesmo sabendo de todas as amantes que ele tinha. Até porque ela tinha que pedir autorização para entrar na casa dela quando ele estava com o amante. Quando ele já estava bem acomodado no poder já, a partir de 1956, ele abriu uma campanha chamada 100 flores precisam desabrochar, que consistia em uma falsa democracia, onde ele dizia que nós erramos, nós precisamos conversar com o povo. Só que esse foi o maior erro. Todos os intelectuais, professores, músicos, letristas, historiadores, que iam contra o governo dele, ele punia. Ele começava a perseguir, ele começava a jogar, para trabalhar na roça, trabalhou duro, não trabalhou escravo. Em 1958, ele faz mais uma campanha chamada O Grande Salto para a Frente, ou O Grande Salto, como alguns preferem chamar, que era um desenvolvimento baseado na industrialização associada à coletivização agrária e na industrialização urbana, por causa que ele queria transformar a China em uma potência antes da Rússia, antes dos Estados Unidos, antes de qualquer outra nação, ele queria transformar a China em uma primeira nação. E como ele fazia isso? Ele mandava as pessoas fazerem aço, só que não era só simplesmente ferreiro, todo mundo, ou seja, todo mundo tinha que largar a fazenda, as escolas, para derreter ferro, para fazer uma grande fornalha, só que também, como vocês podem ver, as pessoas ficaram com fome, quase que apodreceu as plantas, ninguém mais cuidava de nada. Com isso veio a fome de novo, e matando mais pessoas. Agora chega a parte onde nós falamos da brutalidade ativa, onde ele mesmo decide mandar descer a porrada em geral, em vez de tentar fazer isso, fazer aquilo. Nós vamos falar agora sobre a revolução cultural que aconteceu em 1966. E como eu já expliquei antes, essa revolução foi marcada pela porradaria, pela tortura, pelas mortes de inocentes e civis, coisa de ordens diretas do Mao Tse Tung. Mas para quem que ele dava ordens? Para quem acreditava nele, e quem acreditava nele, a guarda vermelha. A guarda vermelha era reconhecida por usar um pano vermelho no pescoço, obviamente, e eles acreditavam fielmente nas ideias do Mao Tse Tung. Eles usavam um pano mais ou menos assim como eu estou usando agora, só para representação, calma. E quem eles eram? Eles não eram nenhuma autoridade ainda, não eram nenhum tipo de grupo extremista, não, eles eram militantes, desde estudantes até fazendeiros. E os mesmos estudantes acabavam por bater em seus professores, até mesmo em seus pais. E quem não concordava com eles, eles estavam descendo a lenha, no melhor dos casos, no pior eles matavam mesmo, torturavam. Foi nesse tempo também onde a distribuição do livro vermelho, onde era o livro de ideias do Mao Tse Tung, as ideias dele, a ideologia dele, e o que ele pensava do movimento comunista, de política em geral, e cultuando ele, como eu disse anteriormente. Até 1969, a guarda vermelha continuou se expandindo por todo o território chinês, impondo sua autoridade na base da força, e acelerando bastante o expurgo. Agora sim, a guarda vermelha tinha virado uma autoridade de fato, porém, ela não era, de certa forma, uma autoridade ainda. Ela era uma autoridade para quem ia contra o governo do Mao Tse Tung, e a doutrina maoísta na China. E quem tentava fazer protesto contra o governo, ou qualquer forma mínima, era denunciado pelas pessoas, pelos civis, e se essa pessoa não morria na paulada, ela era punida severamente. O Mao ficou no poder da China até o dia de sua morte, e ano, em 1976, e seu corpo se encontra, até hoje em dia, embalsamado, e está em um mausoléu que, por sinal, já sofreu vários atentados com bombas, e pessoas tentando invadir lá para tentar destroçar o corpo dele. E assim que terminou a vida do Mao Tse Tung, um velho que morreu, ninguém sabe como, acreditam que foi de câncer, alguns acreditam que foi parada cardíaca, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de seguir no Insta, ver o vídeo lá do Doce de Hong Kong, que esse vídeo até me deu fome. Semana que vem sai um vídeo sobre a guerra civil chinesa, depois eu vou abrir uma nova votação segunda-feira, entre outros líderes comunistas, como o Poopo, o Ho Chi Minh, enfim, falou e fui.